Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays, bem-vindos bem-vindos a todos Hoje estamos explorando uma semente com duas influências diferentes, o Will of the Kings e o Arcane Legacy E vamos testar uma nova arma, a Mãe de Mãe Hoje vamos explorar uma semente com duas influências diferentes O Will of the Kings, a vontade dos reis, e o Arcane Legacy, o legado arcano E nós também vamos testar uma nova arma, o dom da Mãe, a Mãe de Mãe Então, sem mais delongas, vamos começar, sem mais de ação, vamos! E aqui vamos de novo Primeiro, checar os equipamentos, as coisas que precisamos viver Parece que não tem equipamentos para nós, para ver, parece que não tem equipamentos Então, vamos dar uma olhada nos cristais do caos Vamos dar uma olhada nos cristais do caos Eu acho que o Fran aqui é uma boa opção Acho que o Fran aqui é uma boa opção, já que há 20% de chance de aparecer santuários do caos Acho bem atrativa essa ideia de iniciar cada fase com um consumível à escolha Que eu acho que a gente vai ficar com esse dessa vez E com isso, conseguimos desbloquear mais uma sequência de melhorias Mas, com essa vantagem, o boss droga mais um frasco extra Aqui nos é concedido uma semente extra ao derrotar algum boss E aqui uma peça de equipamento Ok, acho que podemos fazer algumas fusions aqui Podemos também tentar adicionar uma influência a mais também Muito bem, então Vamos iniciar uma semente com duas influências diferentes Muito bem, então Vamos começar uma nova semente com duas influências agora Vamos tentar adicionar uma atualizada Essa arma, o toque da morte, ela causa pouco dano de maldição Porém, a habilidade de execução mata na hora o inimigo Então isso é bastante atrativo E na sequência, uma fruta perpétua para meditar nossa vida máxima Muita, uma fruta perpétua para meditar sua vida Ah, acho que é a respeito daquela... Vidente O dano dos inimigos Serão acordados pela metade Isso é Isso parece bom Isso funciona para máquinas também Usando para máquinas também Great So we have dropped another card Conseguimos uma outra carta A princípio só descobre quando chega na próxima sala Todos os inimigos terão um escudo Tirar o escudo Para depois começar a causar o dano Não me diga As far as I could understand the card effects last for only one room A duração das cartas é só para uma sala And there could be good things And bad things as well So it's luck based As cartas podem vir dos baús se bem We can obtain cards through chess as well Very well let's spend a death roulette Vamos dialogar Parabéns rei da escuridão Você é o milionésimo visitante a minha roleta Que sorte Embora ter a minha foice equipada Pode ter ajudado um pouco Fascinante Eu achei que aquela caixa verde era apenas um acessório Qual foi o prêmio que eu consegui? Eu finalmente vou morrer? Consegui a verde é algo que acontece muito raramente Tal evento em comum tem uma recompensa em dobro para o jogador sortudo Santificado caos abençoado Eu finalmente vou morrer Obrigado, vossa morteza É a coisa mais bonita que você fez por mim Sabe que eu adoraria arrancar sua cabeça e brincar com ela Mas não há nada que eu possa fazer por você Mas para fazer sua vida miserável mais tolerável, mais suportável Eu vou aumentar o nível da sua arma para o nível mais alto Leve esse diagrama com você Para que minha bênção seja lembrada Eu costumava ser esfaqueado pelas costas por você Mas isso Isso é algo muito legal Obrigado, vossa morteza Tá, o que a gente conseguiu? Ah, we've got the ascension of the mother's gift That's cool Alright The summon ability A habilidade de summon da arma Ela mata todos os inimigos na sala E nos chefes somente aplicam dano massivo De acordo com a vida total E se recarrega na morte instantaneamente Como assim? Talvez matando os inimigos? Talvez matando os inimigos? Não entendi essa parte Mas vamos ver o que é que dá E aqui é o final do nível Mas ainda temos bastante espaço para explorar Boa coisa que não estamos curados também Boa coisa 57 E aí Oh, that's That's really nice That's a really nice skill Now we have to recharge it How do we do that killing enemies probably Agora a gente tem que recarregar É matando inimigos, será? Aqui nós temos uma forja real A gente pode aumentar um nível E mais um de raridade E a gente vai aumentar os dois, né? We're in more damage Oh, no It's only one of those, I have forgotten Well, I hope to see more of these I think we can Find more of these Hope so Yeah, as I thought We have to kill enemies In order to Recharge the summon ability And here we have Three gems Oh Great We can now Upgrade that rarity Nice So we can We can insert more gems To To the weapon A healing strike would be great now But we don't have money Okay We can We can That's good to know We can Also Receive powerful blessings From the cards From the cards Amazing Nice Nice A golden chest Great We have some fruit I don't think we need We need any of them Except for the perpetual fruit But not now Let's go to the other To the next level The size of the next level will be increased Great We can obtain more gold More levels And so on Right We have More fruits as well So it's not At the very first level It's the beginning of every level That's great And there's this fruit For the first time I'm seeing it It's So for the first time I'm seeing it It's So for the first time I'm seeing it As condições negativas Concede 30 segundos de imunidade contra elas E regenera 5% de vida a cada 5 segundos pela duração And we have the armored fruit And we have the armored fruit E a fruta é armadurada Olha essa Essa aqui É bem Chamativa Very well then Come on You gotta be joking Alright A new card Oh The death roulette again Uma nova carta E a roleta da morte mais uma vez Vamos ver o que nos espera Ok então nós não temos aquele período de imunidade Vida máxima vai ser aumentada em 50 caso conseguimos abrir um baú Moleza Easy peasy, let's go Todos os inimigos estarão congelados Todos os inimigos estarão congelados Ah ok Isso É bem agradável Mas vamos ativar Isso aqui Isso é muito absurdo 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 Ameizem Ameizem E aqui nós temos uma outra fruta Ano a tachamos Não estamos pegando Não agora Ameizem Ativismo Great. A Dalit Shrine. We are facing it right now. Maybe this wasn't a good idea, but let's try it anyway. That definitely wasn't a good idea. Actually, it wasn't so bad. It's a pity that I lost Guardian Angel. It's a pity that I lost Guardian Angel. It's a pity that I lost Guardian Angel, but it's okay. Hand Cap. This is a completely useless gem. It's a gem completely useless. And here, we're going to increase 1 point level of a gem. It's just this one. I don't think I'm taking risks now since I've got only one HP left. Alright, not again. I'm taking it, just in case. Absolutely fantastic. Now I think I really should have taken Healing Strike from before. It would be a pretty amazing combo. Great. Life restored. A little bit. At least. Let's go back. Now we have to go. Now we're going to go here. No way. I don't think I'm going up. We're going to get more new armor. A little bit. I'm going up. Alright, let's go. Nothing left here to do. Nice. Let's just ignore that enemy. Because he self-destroyed. Right. Second key is here. And we've got another Forge. I think we can invest on level. Oh, no. I was mistaken. I should level up the rarity. But that's fine. Here is the third key. Alright. Enemigos com caos, então. Alright. Now we have just to collect all of these crystals. Fantastic. Now we can... Oh, right. Now for the rarity. Great. Is there anything else up here? Oh, another Ford. Great. Maybe one more level. The ending of the level. Of course. We have to find the last key. And here it is. Here it is. The last key. Vamos ver o que vai dar. What was that? How about we take a look at this. It's not such a... Big damage against bosses. É um grande arma para matar inimigos Mas, para matar os inimigos, não é tão bom. A sua confiança no Arcana foi recompensada com uma nova carta no seu baralho. Muito sortudo por um geminiano como você. Muito bem, como de costume, a gente vai encerrar por aqui. As usual, we shall finish for today. Thanks for watching, guys. And see you on the next video. Então é isso aí, pessoal. Valeu por assistir. E até o próximo vídeo. See you around, folks. Falou. E até o próximo vídeo.